Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, não reparem, eu tô gripada E aí eu tô mostrando pra vocês aqui meu pé de açafrão, que lindo E aqui pessoal, onde tava meus beijinhos? E aí quero trazer vocês aqui Pra mostrar pra vocês como que está Lindo a minha rosa amarela, pessoal Ela caiu essa galha pra cá Olha que coisa mais linda, pessoal Olha Não tá tão linda Desculpa pessoal, eu tô gripada, mas eu precisava de fazer um vídeo pra vocês Já tem 10 dias que eu não faço vídeo E ali pessoal, é a minha roseira vermelha Que nasceu Essa galha enorme Com aquela flor ali, mas já tá nascendo Outros galhos ali do lado Folha de mamão que caiu aqui Ali já teve flor Ali tem mais botões Botão de rosa amarela E tá aqui essa coisa mais linda Pessoal, a chuva Cresce rápido, as plantas demais O sogro trouxe esse pé de De algodão aqui Mas no instante Ele cresceu e tomou de conta ali Ali pessoal, tá a minha rosa Deixa eu dar um zoom A minha rosa menina A laranjada Que eu plantei bem ali Tá ali sufocada, ali no meio Ali minha iriezine Maria gata Tá vendo Que linda E aqui pessoal Eu quero aproveitar e mostrar Pra vocês Como que fica bonito aqui de cima Olha Olha como é que fica bonito Daqui de cima Meu pallet Com minhas suculentas Olha Ali embaixo A minha planta Eu acho ela muito linda Que é a ave do paraíso Olha Tudo tão linda Na espada de São Jorge E aqui em cima pessoal Estão as minhas suculentas Em cima aqui dos tijolos Aqui as minhas As minhas mudas Olha Tá vendo Pessoal Minha bacia aqui Minha bacia não Minha Gaveta de suculenta Olha Coloquei aqui pessoal Tinha umas plantas ali E eu tirei elas Pra cá pessoal Porque O sogro vai precisar De mexer lá Sabe Olha Deixa eu descer aqui pessoal Vou dar uma pausa Aqui Estava aqui em cima Aí pessoal Isso aqui a Valda Me deu Minha amiga É aquele que dá Uma fruta Bem Bem bacana Olha Então Aqui em cima dos tijolos Eu trouxe pra cá As plantas Aqui meu cacto Cabeça de fósforo pessoal Eu amo esse cacto Ele é bem raro Ele é bem raro E eu trouxe As minhas suculentas Pra cá Tirei dali Porque o sogro Vai precisar De mexer ali Na Construção dele Pessoal Aqui os tijolos Que ele vai usar E eu tirei dali E botei tudo aqui No outro lado Aqui a minha Esqueci Íris Falsa íris Amarela Essa flor Eu acho ela Tão linda Pessoal Muito linda Essa planta Então Tava mostrando Lá de longe Isso aqui Minha ave do paraíso Tá tão bonita Olha A minha orelha De elefante Essa planta Aqui também Tá muito linda Pessoal Querendo colocá-la Num vaso maior Né minha Jade Esse meu arranjo Aqui com Lança De São Jorge Olha minhas Begonhas Como é que tá Bonita pessoal Coloquei elas Aqui Tão muito linda Ó Tem essa outra Begonha aqui Gracinha pessoal Olha Tô querendo pegar Uma que tem A flor Bem amarela Amarela não Bem rosa Ó Pessoal Eu tava doida Pra ter Essa planta aqui Ó Eu tinha ela E tinha perdido Ela dá uma flor Forma de sino Com cheiro De creme dental Muito linda Aquele dia Que eu Postei Meus Minhas suculentas Eu esqueci De mostrar pra vocês Minha vive A minha calanchoe vive Que tava aqui Nesse 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 baldinho Ó o tamanhão Dela pessoal Olha Linda não é Então pessoal Tava ali ó Tirei tudo dali Porque o sogro Vai arrumar A construção dele Vai precisar De abrir buraco Por ali afora Entendeu Essa aqui também Tava lá em cima Olha Olha que gracinha Aqui em cima Pessoal É um É um vergalhão Que eu coloquei Até aqui embaixo Pra segurar Tá muito bonito Viu pessoal Olha Essa aqui Tá muito linda Essa cor Olha Pessoal Vocês acreditam Que já tem Dez dias Que eu não coloquei Vídeo pra vocês Fiquei até Assustada Quando eu olhei lá Ah pessoal Quero mostrar Pra vocês Uma coisa Olha como é Que tá bonito Minha gave Linda 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 Ainda não tá pessoal E essa aqui É aquela plantinha É Assistácia Sem ser avaria gata Aquela toda verdinha Olha que gracinha Meu pé de peperômia E quero mostrar Pra vocês aqui Pessoal Uma coisa maravilhosa A minha É Orquídea Sapatinho Com três botões Pessoal Quando tiver aberta Vou mostrar pra vocês E olha Minha peperômia Pessoal Essa peperômia Aqui Eu sou apaixonada Por ela Pessoal Ela é muito linda Não é Olha Tá ficando Grandinha Olha Então é isso Pessoal Ah pessoal Olha Uma florzinha Pessoal Da minha Tradescante Avaria gata Linda Maravilhosa Eu tirei ela dali Que tava feio Trouxe pra cá Olha pessoal Que linda Botei essa badeirinha aqui Porque aqui pega um sol da manhã Fiquei com medo dela sentir Sabe Olha Olha Meu dinheiro Em penca Com flor Olha Que coisa mais linda Pessoal Olha Essa aqui também É uma suculenta Né A era Linda Né pessoal Então vou terminar Porque senão A gente não termina Né pessoal Com tanta lindeza Que tem pra gente mostrar Fique difícil Né Terminar o vídeo Então é isso pessoal Vou terminar por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima